Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo para vocês, tá? Aliás, esse vídeo foi tirado, né? Essa questão foi tirada do Fundamentos da Álgebra Básica, livro do Cesário. Para quem vai fazer escola militar, eu super recomendo, tá bom? Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo, eu tenho que mencionar para uma questão de justiça, né? Que essa questão, quem me mandou a solução foi o Mestre Aldo. Eu empaquei na questão, empaquei nele, tá? E o Mestre Aldo mandou para mim. O Mestre Aldo é o integrante lá do grupo Mestre da Matemática 100%. O grupo do WhatsApp só tem gente muito boa, Paulo Roberto, Ricardo Nomando. Eu gostaria de citar o nome de todo mundo aqui, mas eu não sei o nome de todo mundo, tá? Eu posso garantir a vocês o seguinte, eu não perco nem tempo. Empaquei, eu mando lá para aquela galera, porque o pessoal é muito fera, muito estudioso, muita gente boa, gente boa mesmo, em todos os sentidos, tá? Gente sensacional. Então, meu agradecimento a vocês todos e é um prazer fazer parte do grupo com vocês, tá? Bom, então, aqui fica uma dica para vocês que vão fazer concursos nas escolas militares. Sempre que X e Y são inteiros positivos, sempre que falar inteiros positivos, eu devo acender já um sinal de alerta. Por quê? Possivelmente eu vou cair numa faturação onde eu vou usar esse fato de serem inteiros positivos. Então, o que pode ser feito aqui, né? Aqui pode ser feito o seguinte, a primeira coisa é transformar esse cara em quadrado. O problema é que 2008 não é quadrado, mas se você pegar duas vezes o primeiro pelo segundo, você vai ver que aqui é 42. E o quadrado de 42, você dá 4, 8, 8 e 16. 4, 16, 1764, tá? Então, vou fazer logo a diferença, 2008 menos 1764, isso vai dar 4, 3, né? Deixa eu ver aqui, 4, 4, perdão, 2. 2, 4, 4. Então, ficou, pra forçar o aparecimento do quadrado aqui, ó. 1764 mais 244 é igual a Y ao quadrado. Tá? E aí você vai ter esse camarada sendo o quadrado, o quadrado da soma. X mais 42 ao quadrado, mais 1, aliás, mais 244 igual a Y ao quadrado. Agora, pessoal, vai entrar o que eu mencionei, o fato de inteiros positivos. Tá legal? Gente, não deixe de acompanhar lá todo sábado, né, o nosso projeto lá, eu, o Edinho e o Novaes. Projeto pra IPK e pro Ednaval. Super, super bem aceito. Tá legal? Então, prosseguindo aqui, ó. Passando esse cara pro outro lado, eu vou ter a diferença nos quadrados, ó. Y ao quadrado, menos X mais 42 ao quadrado, igual a 244. E aí, ó, fatorando, isso vai dar produto da soma pela diferença. Y mais X mais 42, Y mais X menos 42. Isso é igual a 244. Agora que a gente vai usar o fato de ser inteiros positivos, tá? Se não fosse, se fosse reais, eu não poderia fazer o que eu vou fazer agora. Que é perceber que 244 pode ser 1 vezes 244. Pode ser 2 vezes 122. Pode ser até 4 vezes 61. Considerando que esse fator seja positivo, esse é positivo. Pra que aquilo lá seja positivo. Poderia também considerar negativo, negativo, né? Mas aí a gente vai cair em contradição lá. Então você vai ter aqui, ó. Y mais X. Primeira situação, mais 42, igual a 1. Aqui já vai dar errado, né? Porque se eu passar o 42 pra lá, vai dar negativo. Então a soma de X e Y não pode ser negativo. Já que X e Y são positivos. Então vamos colocar 244 aqui. E a diferença, Y mais X menos 42, igual a quem? Igual a 1. Na hora que eu somo, vai anular aqui, né? Vai anular aqui. E eu vou ter resultados não compatíveis com o que eu quero. Perfeito? Aqui tem um erro sinal, tá gente? Y menos X. Então se você somar, vai anular. Y vai dar um fracionário. Tá? Então aqui, tá fora. Não serve. Essa não serve. Vamos partir pra próxima hipótese. Y mais X. Mais 42. Sendo 122. E Y menos X. Menos 42. Igual a 2. Aqui sim, ó. Somou, vai anular. Vai anular. 2Y. Igual a 144. Y, então, igual a 72. Aliás, nem precisava, né? Porque daqui de cima, você já tira que X mais Y é 80. Tá? Passando pro outro lado, X mais Y, o que ele quer, vai ser 122 menos 42. Já dá 80. Certo? Certo? Mas já que eu não vi isso, seguindo aqui, ó. Y sendo 72. Aqui vai dar menos... Menos 38, né? Menos 38. Mais 38 lá do outro lado, dá 40. Suspeca aqui direitinho, 72 menos X, menos 42, igual a 2. Tá? Então isso vai dar 30, menos X, igual a menos 28. Portanto, X, igual a 28. 28 ou 18? Vamos ver aqui direitinho, dá... Dá 30, dá menos 28. Aqui tá errado. 2Y igual a 144, 72. Eu tô fazendo o ponto errado aí. Y menos X menos 2, igual a 42. Y 72, tô aqui dá 30. Menos 28. Tô fazendo o cálculo errado aí. Não tá batendo. Possivelmente tô errando no meu cálculo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 124 dividido por 2. Vai dar 62. Agora bate direitinho. Tá? Se aqui é 62, você vai ter 20 menos 18. X igual a 18. Perfeito. Ó, soma 80. Letra C. Tá? Aqui em cima já notava. Já via logo que é 42. 122 menos 42 dá 80. Agora, pessoal, a última hipótese. Eu tenho que analisar as três hipóteses, né? Porque poderia ter mais de uma. Se bem que é opção em múltiplo escolha, isso não seria possível. Y mais X mais 42 é igual a menos 1. E Y menos X por menos 42 é igual a 4. Aqui também não vai dar, né? Porque você vai ter soma ímpar, vai dar um fracionado. Então, não serve. Opção correta é a letra C. Tá legal? Pessoal, então, gratidão aí pelo pessoal, professores de matemática 100%. Galera muito boa lá no WhatsApp. Tá? É um prazer imenso fazer parte desse grupo. Eu vou fazer parte desse grupo. Não. Tá linha. Tá? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.